chupi chupi né pedra? então aqui eu faço chupi chupi mas eu tive uma ótima ideia o que é? lembra aquele ventilador mundial de três pás? o que tem? tem de pintar as hélices deles apertar a hélice? é pintar as hélices vamos pintar? vamos então vamos fazer isso agora estamos chupando chupi chupi porque aqui tá muito calor tá um calor do raio sempre no verão faz calor né papai? e aí galerinha como chama isso aí na região de vocês aqui chama de geladinho tá escrito aqui ó ó geladinho dizem que é chupi chupi geladinho pode ser qualquer coisa e vocês aí como chama esse negócio aí? eu não consigo fazer gente a gente não consegue parar de chupar é muito bom chupi chupi geladinho ó sacolé tanto faz tanto faz é chupi chupi e aí pai beleza? eu tenho uma ótima ideia que ideia você tem mais uma? eu tenho uma ideia que tal a gente pintar essas hélices? pintar elas? pintar do que? de tinta ah tem que ser com tinta né? tem que ser com tinta tem que ser com tinta então vamos pintar então tira elas eu vou tampar mas se eu não conseguir eu vou ter que tampar com você se você não conseguir o que? opa! opa tirou aí ó ó que facilidade facilidade também é força e tudo você vê que legal né? agora a gente tem que achar as tintas precisa de tinta? eu vou lá ver se tem umas lá em cima aonde? eu vou ver se tem algumas das minhas aulas então vai buscar e aí conseguiu a tinta? consegui! aí é? ó isso aí? então que cor que você vai pintar o? eu vou achar que as cores qual cor que você vai pintar as pás? essa daqui não tem tinta não tem mais? então não vai dar para pintar essa tá pesado tá pesado? tá muito pesado então quer dizer que tá pesado tem tinta? galera eu vou usar essas cores amarelo amarelo? amarelo? vermelho red red e green green verde beleza vamos ver galera pintando ó a gente pintou de amarelo verde vermelho agora a gente vai montar agora vou pôr a L agora vou pôr a L agora vou pôr a L agora vou pôr이 Pronto, só falta a frente Opa, opa Punho Quer uma ajuda aí, cara? Quero, acho que quero O que você acha que foi pegar e fazer assim, ó Beleza? Aí, ó, que fácil, né? O que você acha que encaixar aqui assim, ó Só colocar aqui, ó Que tal? Que legal, você viu aí? O que você acha que encaixar aqui, ó Aqui em cima, prof, tá encaixado? Pronto? Agora vamos ligar Vamos olhar aqui por baixo, aqui tá encaixado? Aqui embaixo? Não Ah, então, como você já quer ligar se você não encaixou tudo? Aqui também Então encaixa, velho Pronto, encaixou? Uou, deixa eu ver Uou, deixa eu... Olha, ó Que legal, né? Ficou Ficou Muito bem a cor Não tá aparecendo bem as cores, né, Pietro? Ah, eu queria que ele ficasse bem colorido, bonito A gente deveria ter ponhado no 2 Será? Coloca então com menos velocidade pra nós ver Vou pôr no 1 No 1? Será que vai aparecer bem agora? Será que vai aparecer bem as cores? É, agora aparece um pouco mais, ó Mas ficou legal Ficou legal, Pietro, ó Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal